Sabe, galerinha, começando a semana aí com uma notícia, não sei definir se é uma notícia importante, mas ela com certeza vem de uma pessoa relevante e acho que a opinião dessa pessoa, ela sempre tem um peso grande, ainda mais nesse momento em que a gente volta a estar extremamente insatisfeito com a nossa diretoria, principalmente com a figura do presidente, a omissão, a passividade com que ele encara as situações. E o Paulo Nobre, nosso antigo presida, ele se posicionou aí, falou um pouco sobre a atual situação do Palmeiras, prestando apoio principalmente ao Abel, dizendo que sim, esses resultados aí e essa fase desagradável, ela se traduz em momentos desconfortáveis para a gente aí que acompanha o time, mas que não se pode perder o que foi feito de bom, toda essa comunidade, esse senso de coletividade que o Abel conseguiu inserir para dentro do time nesse pouco tempo que ele está aí à frente do Palmeiras e foi como ele falou, né? Em uma coletiva também, ou a gente está junto ou não está, né? E estar junto significa também acreditar e apoiar nos momentos que não são tão favoráveis assim. Eu estou com a... vou pedir para o Batata pôr na tela aí a mensagem do Paulo Nobre, mas eu estou aqui com um trecho dela que me chama bastante a atenção, que é esse momento aqui, ó. Então eu espero, como torcedor, que o técnico Abel seja devidamente blindado de tudo e de todos, para poder se concentrar em só trabalhar, que nisso ele já demonstrou que é bom e entende do assunto. E não perca esse ótimo ambiente que ele conseguiu construir no clube que já se identificou. Grande Portuga, hashtag fica Abel. Então eu acho assim, né? Os torcedores que pedem realmente a saída do Abel são pouquíssimos e... e estão muito loucos, essa é a verdade. Acho que grande parte da torcida entende que o problema que a gente enfrenta nesse momento não é o Abel, né? Muito longe disso. É a diretoria, é a falta de reforços, é a falta de posicionamento, né? O Abel está tomando pancada de tudo quanto é lado, de tudo quanto é árbitro, da CBF, toda semana praticamente. Como o próprio Nobre falou aqui na nota dele, o Palmeiras parece que ele está sendo punido pela temporada de sucesso que ele teve, né? E está só o Abel na linha de frente, dando a cara tapa e tomando porrada pra caramba. Está na hora da diretoria acordar, trazer os reforços que ele pediu e principalmente se posicionar contra muita coisa errada que está acontecendo, né? Porque deixar o cara sozinho aí vai dar cinco minutos, ele vai ficar puto da vida e vai sair fora porque ele já está aí longe da família há um tempão e não deve estar sendo fácil a situação dele. Mas é isso, Batata vai falar de um outro recado aí. Vai lá, Batata! E aproveitando esse plantão aí, o Maurício Gagliotti, nosso presidente, definiu um prazo para o New York City selar o negócio por Tati Castelhanos. O Palmeiras deu uma espécie de cartada final, né? O presidente Maurício Gagliotti notificou o clube americano, o New York City, e quer uma resposta, né? E essa resposta todo mundo espera que seja dada hoje. O Palmeiras aumentou a proposta para 4 milhões de dólares. Isso mesmo, 4 milhões de dólares que seriam pagos, né? No decorrer dos próximos três meses, né? A primeira parcela seria acertada entre maio e junho de 2021, né? Chegando agora. Fontes ligadas ao jogador afirmaram que o New York já ofereceu um novo contrato, mas os valores estão distantes do que o atacante deseja para permanecer na América do Norte. Caso essas negociações se concretizem, o Tati só pode reforçar o Palmeiras na Libertadores a partir das oitavas de final, né? Isso porque o clube já enviou a lista de inscritos dessa primeira fase da Libertadores. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês gostem desse estilo novo aí, desse tipo de vídeo. Vamos tentar trazer informações simples. Eu, Donati, fazer esse plantão de notícias aí, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sino também. E hoje tem um live de noite, hein? Sempre a partir ali das 9 horas, sempre tem um atraso do Cauê. Então é isso aí, rapaziada. Grande abraço. Se inscreve no canal, ativa o sino. É nóis. Mais um Plantão TV Alve Verde, hein? Plantão TV Alve Verde. É nóis. Abraço. Fui.